Um, dois, três Se ela andar na rua, é passarela E se ela olhar pra mim, olho pra ela E se ela quiser um beijo, eu beijo ela E se aumentar o desejo, eu gamo nela E se ela quiser chorar, choro com ela E se ela quiser sorrir, morrer com ela E se ela tiver mal, afinal Eu vou chegar juntinho e melhorar o dia dela Ai, ai, ela é minha cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ai, ai, é minha cinderela Eu sou doidinho por ela Ai, ai, ela falou pra mim Que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim Era para, para-ra-ra-ra-ra Para-para-a-ra Ai, ai, ai E se ela andar na rua, é passarela E se ela olhar pra mim, olho pra ela E se ela quiser um beijo, eu beijo ela E se aumentar o desejo, eu gamo nela E se ela quiser chorar, choro com ela E se ela quiser sorrir, morrer com ela E se ela tiver mal, afinal Eu vou chegar juntinho e melhorar o dia dela Ai, 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 ela é minha cinderela Ai, ai, eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ai, ai, é minha cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Era para, para-ra-ra-ra-ra Pa, para-a-ra-ra Ai, ai, ai Senhoras e senhores, Josué na guitarra Ela é minha cinderela Ai, 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 eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ai, ai, é minha cinderela Ai, ai, eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Era para, para-ra-ra-ra-ra Pa, para-a-ra Ai, ai, ai Era para, para-ra-ra-ra-ra Pa, para-ra-ra-ra Pa, para-a-ra-ra Ai, ai, ai Perapa, perapa Oxe, que é uma boa imagem Já ouviu falar de amor É difícil explicar Alguns dizem que traz dor Mas o que dói mesmo é não amar Já ouviu falar de amor O bom mesmo é sentir Ser especial pra alguém Do jeito que você é pra mim Li poemas e livros Escalei montanhas Corri tantos riscos pra te encontrar Mas se me perguntassem faria Tudo de novo Tudo de novo Pra te abraçar Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você é amor E falar Será que tu sente Será que tua mente também Pensa como eu E falar E falar Se é só um lance Um simples lance Ou se é De fato Amor E sempre que eu canto É pra ver se você vem Escutar o que eu sofri Calado E saber Meu amor Pra você Jamais será Passado Para E sempre que eu canto É pra ver se você vem Escutar o que eu sofri Calado E saber Meu amor Pra você Jamais será Passado Isso é amor Isso é amor Nananana O que eu sinto Por você É amor Já ouviu falar de amor Que aqui tem seu de saque Te quero Quer que aqui tem seu de saque Espero Não há nada no mundo Melhor do que eu e você Ei meu bem Uma força maior do que nós dois Que une nossos corações É tão fácil dizer Te amo tanto meu bem Querer Querer O difícil é prever A imensidão do meu amor Por você É de que não Arco-íris de amor aquarela Pego lápis, pincel e tela Na pintura da vida Você é o meu amor Ai meu bem Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Pois sem você A vida perde a cor E é tão fácil dizer Te amo tanto meu bem Querer O difícil é prever Querer O difícil é prever Meu amor por você Um, dois, três É tão fácil dizer Te amo tanto meu bem Querer Querer O difícil é prever Querer A imensidão do meu amor Por você É tão fácil dizer Te amo tanto meu bem Querer O difícil é prever Querer Querer A imensidão do meu amor Por você Que coisa linda Salva de palmas Pra esse coral maravilhoso Muito obrigado Nossa Toca Pelo amor e pelo carinho De sempre Tô contando os dias Pra voltar aqui E foi muito bom te ver Você sabe que eu já vou Você sabe que eu já vou Te deixo com saudade Mas também com meu amor E você sabe que eu volto Pra gente se amar Se beijar Eu quero te abraçar Daquele jeito Daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito Porque é você E eu agora Eu só quero voltar Pra você A saudade aperta E eu só penso em te ver E eu conto os dias Só pra ver você E o tempo me cobra demais Meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só Pra te encontrar E foi muito bom te ver Você sabe que eu já vou Te deixo com saudade Mas também com meu amor E você sabe que eu volto Pra gente se amar Se beijar Eu quero te abraçar Daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito Porque é você E eu agora Eu só quero voltar Pra você A saudade aperta E eu só penso em te ver E eu conto os dias Só pra ver você E o tempo me cobra demais Mas meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só Pra te encontrar Professor! Professor! E eu conto os dias Só pra ver você O tempo me cobra demais E o tempo me cobra demais E eu vou correndo só Pra te encontrar E eu conto os dias Só pra ver você O tempo me cobra demais Mas meu bem, mas saiba que quando eu puder te ver, eu vou correndo só pra te encontrar. Uma salva de palmas, Lucas Mamed. Eita menina retado, muito obrigado por estar aqui com a gente, na minha, na sua, na nossa toca, que é a sua toca também. Eu sou o Giba Mude, produtor, música e apresentador aqui desse projeto, que é o Buzz Session 100% ao vivo. E nos acompanhando aqui hoje, esse cara aí que é meu eterno professor, me deu muitas aulas aí na faculdade, grande Eliezer. Quebrando tudo aqui no baixo, homem grave, Anderson. Na guitarra, Josué. Agradecimento especial a Cris, que fez um lindo arranjo pro coral. Quem cantou foi a Letícia, a Carol, o Gasperi e o Fernando. Muito obrigado a vocês. Nosso triângulo leiro de hoje, direto de Minas Gerais. Grande Felipe, Casimiro. Também agradecimento ao Inha Kays, que fez o violão na outra música. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Não se inscreva de se esquecer. O Instagram da galera tá aqui embaixo. Não deixe de prestigiá-los. Vamos levar a música boa, amor pro mundo. Tudo de bom sempre. Parabéns e muito obrigado. Foi massa, velho.